Música Você juro? Juro. Então eu quero mais pressa. A irmã pode... Juro que Juro por Deus Que não me casarei nunca Que serei fiel até a morte E que nem na morte Também juro por Deus Que nunca me casarei Que só amarei você E que nenhum homem me beijará Eu quero ver Um beijo Na boca Obrigado